Vamos ao principal destaque desta segunda-feira aqui em Concórdia, no Alto Uruguai Catarinense, que é do esporte. A vitória de Concórdia contra o Jaraguá do Sul no último sábado, vitória de 2 a 1 para o time da casa. A primeira etapa do clássico foi de muito estudo ofensivo entre as equipes, com diversas finalizações. O primeiro gol da partida foi marcado para os visitantes, por Henrique, aos 16 minutos. Mas como a ACF precisava da vitória, Duda não deixou os adversários comemorarem. Aproveitou e igualou o placar aos 17 minutos. Na segunda etapa, Concórdia continuou finalizando com qualidade, tendo diversas chances de gol. E aos 5 minutos, em um lindo lance, Luizinho fez o gol de virada. Muita comemoração. Após o gol, o técnico concordiense Marcão conseguiu organizar o setor defensivo e não deu chances aos visitantes. Inclusive, quando a equipe de Jaraguá utilizou o goleiro linha. Com a vitória, a ACF agora aparece na sétima posição com 22 pontos. Mas segue em busca de mais vitórias para garantir a classificação para a próxima fase da Liga Nacional. Eu acho que foi um jogo de igual para igual. Acho que a equipe do Jaraguá é uma equipe muito qualificada. E o Concórdia provou que pode jogar de igual para igual com todas as equipes. E acho que foi um jogo muito disputado, decidido nos detalhes. A gente fez uma boa marcação e acho que fizemos os gols na hora certa. E esta vitória do Concórdia contra o Jaraguá do Sul, aqui na cidade, renovou os ânimos da torcida concordiense. Nós estamos ao vivo com o técnico da ACF Concórdia Futsal, Marcão. Marcão, seja bem-vindo ao Jornal da Uma. Obrigada pela presença aqui. Muito obrigado e parabéns pela vocês, pela cobertura e vendida do nosso esporte. Tá certo. O Futsal muito animado, né? O Concórdia ficou animada com a vitória de virada no último sábado. Como é que você avalia esse jogo que foi em casa depois de uma série de jogos que foram fora daqui? Pois é, a gente via de bons resultados fora de casa. A gente perdeu dois jogos onde não merecíamos ter perdido. E nos deixava numa situação bastante perigosa na classificação. Então essa vitória em casa nos pôs na tabela, no nível de equilíbrio, onde a gente merece estar. E esse jogo de hoje é fundamental para as nossas pretensões. Hoje é Joinvilha, 7h15, aqui na cidade de Joinvilha.